Olá, meu nome é Marco Tulli Cavalcanti, eu sou médico urologista e este é o segundo vídeo da série sobre disfunção erétil. Como falei anteriormente, esses vídeos são embasados em consensos de sociedades internacionalmente respeitadas, como sociedade americana, como sociedade europeia e a brasileira. No primeiro vídeo foram detalhadas as causas da disfunção erétil, ou seja, diferenciamos causas psicogênicas de causas orgânicas. Vimos também que 80% do diagnóstico da disfunção erétil é dado através de uma anamnese, quer dizer, uma conversa com o paciente de forma adequada, profunda, calma e a realização do exame físico também. Hoje vamos falar sobre exames complementares. Quais os exames temos disponível para investigar as causas da disfunção erétil do nosso paciente? Bem, a depender das queixas, nós podemos pedir os seguintes exames. Primeiro, pedimos exames laboratoriais, exames de sangue, né? E, nesse exame de sangue, quais são os principais? A glicemia e a hemoglobina glicada, para avaliar o açúcar no sangue. O perfil hormonal, incluindo a testosterona e hormônios tireoideanos. E o perfil lipídico, avaliando o colesterol e o triglicerídeo. Segundo, é o teste de ereção. Como funciona isso? O teste de ereção é feito no consultório, em geral, para pacientes que não estão mais respondendo adequadamente as medicações para ereção, aqueles comprimidos que compra na farmácia para ereção. Então, nós fazemos a aplicação de substâncias vasodilatadoras no pênis e observamos se com aquela dose ele tem uma ereção adequada. Esse é um teste para graduar a disfunção erétil e avaliar o seu prognóstico. Terceiro, essa terceira opção é a opção padrão ouro, quer dizer, a melhor opção para avaliação da circulação peniana, tanto de distúrbios arteriais quanto para escape venoso. É o ecodoppler do pênis com farmacoereção. É um ultrassom que a gente faz no pênis com o dispositivo do Doppler para ver o fluxo da artéria peniana principal, que se chama artéria cavernosa. E também para ver se há escape, se o sangue está saindo muito rápido do pênis por defeito na parede, que a gente chama de túnica albugínia. Esse é um exame específico, é um exame que a gente faz em geral em consultório, já avalia a função erétil com o teste de ereção com as medicações vasodilatadoras e define a estratégia terapêutica do paciente. Bem, pessoal, é isso que dispomos de exames complementares para avaliação das causas da disfunção erétil. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido explicativo. Se gostaram, deixe seu like, deixe a sua curtida. E sigam nossas redes sociais, se inscrevam no canal do YouTube, tem vários vídeos. E eu convido a vocês a assistir a sequência desse vídeo, a parte 3, onde eu vou falar do tratamento passo a passo da disfunção erétil. Esse vídeo será o mais importante dessa série. Conto com vocês, um abraço! Tchau! Tchau!